Nesse vídeo aqui, a gente vai montar no Tascade uma automação para um canal do YouTube real. A gente vai conversar sobre o TV Manchetinha, a gente vai montar uma persona para esse canal, vai criar uma automação e o Tascade vai ajudar o Flávio da TV Manchetinha a conseguir criar mais conteúdos com mais qualidade graças ao Tascade. Olá produtivo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Daniel e esse daqui é o produtivo, o canal da produtividade. Esse canal que você está vendo na sua tela é o TV Manchetinha, o canal de um amigo meu do Flávio e é um canal que está no começo da sua jornada e você sabe que o começo da jornada sempre é mais difícil. Mas de toda forma, o que a gente pretende aqui é usar o Tascade para ajudar o Flávio a criar conteúdos mais rápido com mais qualidade. Afinal, a IA está aqui para ajudar a gente. Então produtivo, agora que a gente já entendeu um pouquinho mais sobre o nosso case, eu já vim aqui para o Tascade, tá? Como você pode ver aqui, eu já criei o projeto da TV Manchetinha. Não tem nada ainda, né? Na verdade, o que a gente vai fazer é uma automação que traz as informações aqui para dentro, tá? Então nesse vídeo a gente vai fazer de uma forma passo a passo, onde a gente vai construindo algo e aí com base no que vai acontecendo a gente vai aprimorando, melhorando, ajustando, certo? Então é um vídeo realmente passo a passo. Bom, a gente sabe que a gente já tem a TV Manchetinha. E no Tascade o legal é que a gente tem os agentes, tá? E aí a gente vai criar o nosso primeiro agente aqui. Vou colocar um avatar, vou colocar uma pessoa aqui. Colocar esse daqui, um avatarzinho. E vou colocar Flávio da TV Manchetinha, certo? Então está aqui, estou criando. Vou criar ele em branco e só vou clicar em criar, beleza? O próximo passo aqui para a gente é criar o nosso prompt. E para isso eu vou criar aqui e eu volto e a gente conversa um pouco mais sobre o nosso primeiro prompt. Ok, produtivos. Então eu criei o nosso primeiro prompt, tá? Eu não vou falar tudo aqui, só vou falar o principal. E aí se você quiser ter acesso a esse prompt, o prompt final aqui, eu vou deixar ele disponível para você lá no nosso grupo de inteligência artificial. Então você pode ir lá, se inscrever, é totalmente grátis. E lá você vai ter acesso para copiar esse prompt e de repente servir de base caso você tenha gostado dele, tá? Então aqui, boa parte disso eu peguei do próprio canal do YouTube. Aí o que eu fiz? Eu falei, ó, nosso público-alvo. E aí eu não criei uma persona, tá? Eu criei um público-alvo mesmo. Predominentemente homens, entre 25 e 45, que gostam da cultura japonesa, principalmente dos animes e mangás. Nosso principal objetivo é criar conteúdos de múltiplas redes sociais. Lembrando, a gente pode ir aprimorando. E eu não conversei com o Flávio para coletar informações de fato, né? Porque o número de inscritos que ele tem no canal dele, ele já começou a ter estatísticas, né? Informações, métricas, que podem sim ser usados aqui, como a gente faz na nossa IA. De toda forma, eu falei aqui qual que é o nosso objetivo. Passei aqui uma coisa muito importante. Eu falei para ele o seguinte, ó, como eu vou te dar os comandos, tá? Porque você pode especificar para a inteligência artificial, como que você vai passar os comandos, até para ela te ajudar. Então, o que eu falei é o seguinte, ó, eu sempre tenho que te passar as seguintes informações. Um, qual tipo de mídia que vamos fazer o conteúdo, exemplo, vídeo do YouTube, short para o YouTube, caosel para o Instagram, enfim. E dois, eu posso ou não passar algum título específico. Se eu não passar, então, me pergunte se eu quero especificar. Se eu disser que não, você vai considerar qualquer anime que o nosso público-alvo possa gostar. Nossa linguagem. Usamos uma linguagem clara e descontraída, simples de entender e com jargões do Brasil dos anos 90. O tom de voz é sempre animado e, de certa forma, heróico. Então, aqui, pessoal, eu fui passando várias informações, tá? E aí, com base nisso, que o nosso agente vai começando a trabalhar em resultados cada vez mais assertivos, tá? Bom, além disso, você pode configurar o padrão, onde eu vou colocar aqui, vamos ver, casual. E o padrão aqui na língua, né? Na verdade, eu vou colocar português, que é nosso. Vou clicar em atualizar. Vou vir aqui, editar o agente, porque ainda tem mais coisas para a gente fazer aqui no nosso agente, tá? Então, primeiro, a gente configurou essa aba em geral. Nas ferramentas, você pode ver que ele já tem aqui, ó, Pesquisa na internet, tem outras que em breve estarão disponíveis. Conhecimento, essa é uma área muito, muito importante. Você vai clicar aqui em Habilite Conhecimento e aí ele permite que você adicione mídias, links e canais do YouTube. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a TV Manchetinha aqui. E aí, para fazer isso, como é um canal do YouTube, eu vou clicar aqui, ó, Adicionar YouTube e vou colar o link aqui, tá? Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai ler esse link, ele vai fazer um aprendizado aqui, ele tá treinando, tá vendo aqui? E daqui a pouco, ele vai estar preparado para que ele, quando for fazer a consulta, ó, já até preparou aqui, ele considere essa fonte de dados. E não é só isso, tá, pessoal? Você pode, de repente, subir arquivos de PDF, CSV, TXT. Para esse prompt aqui, eu vou usar a própria TV Manchetinha. Eu precisaria analisar com o Flávio quais são os principais concorrentes dele, quais são os perfis que servem de inspiração. Daria para eu colocar inúmeras coisas aqui. Quanto mais eu colocar, mais preciso vai ficar a nossa inteligência artificial, tá? Aí, pessoal, tem uma parte aqui também que é de comandos, que eu poderia adicionar um comando. Então, comando, por exemplo, aqui, YouTube. E aí, nesse comando do YouTube, eu posso colocar algo específico. Então, ele já tem o que ele vai fazer no agente. E aí, eu vou colocar um comando específico. Vou usar um específico aqui para o YouTube. Eu coloquei um comando chamado YouTube, onde cria uma pauta para um vídeo no YouTube em que vamos fazer um overview do anime. Falando sobre as informações técnicas, curiosidades, principais personagens, e resumo da história. Cria no formato de tópicos e lista dividida por sessões do vídeo, tá? Vou criar aqui. Então, além disso, eu criei um comando específico. Então, dentro desse agente, ainda posso especificar, porque o ideal, o ideal, é eu fazer um comando para cada rede social. E aí, por último, aqui nessa janela produtiva, a gente tem os modelos, tá? Caso você queira pegar um exemplo, você não sabe nem por onde começar, tem vários aqui. Você pode só copiar e colá-lo. Beleza? Vou atualizar aqui. Então, o nosso agente agora está pronto. Quer testar? Você vem aqui no Flávio da TV Manchetinha. E aí, eu posso pedir para ele o seguinte. FI 10 ideias de conteúdos para o YouTube independente do anime. Posso colocar assim para a gente começar, tá? Então, o que ele está fazendo? Usando todas aquelas informações e aí, ele já está criando sugestões de pauta aqui para mim. Ok, produtivos? Já criou? Então, olha só. Os segredos dos estúdios. Bastidores dos animes clássicos. Uma série de vídeos explorando curiosidades e histórias por trás da produção de animes icônicos, como Dragon Ball, Cavaleiros do Diaco e Naruto. Ok. Maratona nostálgica. Revivendo sábados animados. Olha que específico, né? Do mangá anime. A transformação visual. Análise detalhada das diferenças entre os mangás originais e suas adaptações para os animes. Ele saiu um pouco de um segmento específico que é pegar animes específicos e fez algo mais genérico. Algo que, com certeza, se o Flávio colocar em prática, ele vai ter muito sucesso porque eu, pessoalmente, gostei bastante dos assuntos. Então, aqui ele deu algo abrangente, né? Mas já bem dentro do que a gente precisa. Agora, vamos lá. Vamos pensar em algo um pouquinho mais específico. Então, olha só. Criei cinco assuntos sobre os Cavaleiros do Zodíaco para eu criar cinco carrosséis no Instagram. E aí, ele vai fazer aqui e eu já volto para mostrar para você. Então, olha só. Ele fez rapidinho. As armaduras mais brilhantes. Evolução dos trajes dos cavaleiros. Um carrossel mostrando a transformação das armaduras dos personagens principais desde a versão de bronze até as armaduras divinas. Nem sabia que tinha armadura divina. Mas tudo bem. Então, assim. Olha só. Que legal que a gente conseguiu fazer isso. Agora, se eu quiser... E eu vou até zerar nosso histórico aqui só para a gente não se perder. Vou apagar o histórico. E aí, se eu clicar aqui no agente, ele já vai criar algo para mim aqui, tá? Ele vai criar um default para mim. Então, cria a pauta do vídeo e ele vai começar. Perfeito, mano. Vamos criar uma pauta irada para o nosso vídeo de overview de anime. Segue a estrutura que a galera vai curtir. Então, ele está criando aqui. Introdução, ficha técnica, resumo da história, principais personagens, curiosidades, conclusão. Aí eu vou falar para ele assim, Ok. Use essa estrutura com o seguinte assunto. Então, a gente passou aquele assunto e agora ele vai pegar essa estrutura e vai criar uma lógica para a gente. Então, ele já está criando até o texto. Olha só. Fala, galera. Preparados para uma viagem nostálgica para as armaduras mais brilhantes dos animes? Então, se segura na cadeira porque hoje nós vamos mergulhar no universo épico dos Cavaleiros do Zodio para conferir como esses trajes lendários evoluíram ao longo da saga. Já deixa aquele like maroto para fortalecer a nossa jornada, beleza? Está na hora de começar. Inclusive, produtivos. Que agora é o Daniel que está falando. Deixa o like aqui que você está vendo que eu estou te ensinando coisas aqui que vão te ajudar no seu dia a dia seja qual for o segmento da sua empresa, tá? Mas aqui o que ele está fazendo? Introdução, salve, mancheteiros. Olha só, hein? Hoje é dia de brilhar com as armaduras dos nossos heróis favoritos. Ficha técnica. Apresentação das séries Cavaleiros do Zodio com a antes-seia lançada no Japão em 1986. Estúdio Toy Animation. A dublagem que marcou a época no Brasil e onde rolaram as batalhas épicas nas telinhas brasileiras. Resumo da saga. Acontece o início das armaduras bronze para a teola. Jornada das doze casas. Então, aqui ele já deu uma ideia absurda. É claro, você pode pegar, de repente, ó. Quem foi uma Sami Kurumada? Posso fazer essa pergunta para ele. Então, aqui, ele vai começar a me trazer informações. Ele é brilhante, mangaka, artista de mangá. Então, está vendo que eu criei tópicos e eu posso ir quebrando? É claro, aqui eu estou falando no chat, né? O ideal, ideal, que é o que a gente vai fazer no vídeo dois dessa série aqui. É que você vai transformar esses textos, efetivamente, em um projeto. No projeto é que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar na pauta de um vídeo que o Flávio pode, sim, e deve, na minha opinião, colocar em prática. Mas você está vendo que aqui, eu já perguntei quem foi, ó. Mas, a Sami Kurumada, esse cara é um mestre, mano. Eu não sei porque ele usa mano. Eu posso ir lá no prompt e falar para ele não usar mano, tá? Numa parte de restrições. O que eu mostrei para vocês foi a gente criou um agente da TV Manchetinha e já está pronto para começar nossas automações. Só que, como esse vídeo já está ficando muito longo, eu vou dividir ele em duas partes. Ainda essa semana, tá? Provavelmente no final de semana, a gente vai lançar a parte dois. A minha ideia é basicamente o seguinte. eu vou ter uma tabela no Google Sheets que eu vou preencher com o nome de anime e aí você vai ver o que o Tascade vai fazer para a gente, ok? Espero que você tenha gostado. Se você quiser conhecer o Tascade, a gente vai deixar o link aqui na descrição e não perca a parte dois porque vai ficar incrível, eu prometo, ok? Nós vamos ficando por aqui. Nosso muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí